Por baixo de um carro 100% elétrico com o Kwid E-Tec. Levantei o Kwid aqui no elevador e eu queria mostrar um pouco da parte de baixo, já que eu já mostrei do Leaf, mas no Kwid é diferente. Aqui no início, tomada de recarga. Lá em cima, corrente alternada e quando liga os dois plugues, corrente contínua. Mas olha aqui embaixo, onde eu queria dar atenção. Aqui, a gente vai ter toda a parte de motor e etc. Mas olha esse cabo em laranja, que você consegue ver bem nitidamente no Kwid. Esse cabo, ele começa lá em cima, na tomada de recarga. E ele cruza todo o carro até a parte que eu queria chamar a atenção, que é a bateria. 26,8 kWh de capacidade e ainda com a indicação de que trabalha em 262 volts. Você consegue imaginar no futuro como uma substituição dela acaba sendo mais simples do que muitos componentes de carros a combustão. Interessante, né? Esse é o Kwid E-Tec 100% elétrico e essa é a parte de baixo dele. E aí, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo.